Transporte de carga reflete redução na demanda do PIN A expectativa no setor de transporte rodoviário é de retração em 2014 De acordo com o primeiro secretário da Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia, Raimundo Augusto A previsão é de uma queda na atividade entre 5% e 8% no volume de carga transportada em relação ao ano passado Segundo ele, a expectativa não é das melhores devido às dificuldades pelas quais o polo industrial tem passado Isso tem refletido na retenção de muitas carretas em Manaus por falta de produtos para serem enviados ao sudeste do país